As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, porque sua ira não se acalma, não vê que em tudo existe o mesmo brilho. Deus pôs alma nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse, e ajoelhou-se numa rugativa, não mata a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Amém. 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 Amém.